O 31º entreveiro cultural de peões do Rio Grande do Sul aqui na UAB TV Eco da Tradição e agora eu vou conversar com o Piafa Roupilha da 28ª região tradicionalista é o João Vitor Bertotti da Silva, ele que representa o CTG Sentinela da Coxilha da cidade de Caixara Ô João, me conta como é que foi tua preparação, tua caminhada até chegar a esse entreveiro aqui na cidade de Rio Grande Eu me esforcei muito, tive muitas ajudas de alguns amigos meus que me incentivaram da minha coordenadora cultural da entidade, minha coordenadora regional meus amigos da gestão da 28ª minha ex-gestão do interno também que me ajudaram, da minha prena Manuela, que agradeço muito a ela e a minha família, que sempre me ajudou e tive muitas dificuldades para passar, chegar até aqui e muitas vezes a gente tropica, mas a gente se levanta e continua tentando É verdade, sempre com o apoio dos amigos e familiares e como é que é para ti estar representando o teu CTG, a cidade de Caixara mas principalmente toda a 28ª região tradicionalista que está torcendo por ti? É muito emocionante ver que eu cheguei aqui e eu não sabia que eu ia chegar Eu não tinha certeza e hoje estou aqui no 31º entreveiro de peões e estou representando a minha 28ª com orgulho e emoção e aqui se a gente ganhar, eu prometi algumas coisas aos meus colegas e vou cumprir e vamos tentar essa vitória Legal, legal! E que legado e aprendizado tu vai levar aí para a vida desse fim de semana aqui em Rio Grande? Ah, eu vou levar muita coisa, muita coisa eu aprendi, fiz alguns amigos aqui aprendi sobre muitas coisas como principalmente na prova escrita eu tive um pouquinho, na verdade, tive um pouco de dificuldade, mas não era tanto mas a gente aprende conheci um pouco de Rio Grande também, que é uma cidade que eu queria conhecer e vi a Santa daqui também e vi o mar daqui que é a praia do Cassino, que é uma das praias também muito famosas aqui no Rio Grande do Sul foi muito emocionante eu chegar até aqui, conhecer tudo isso e aprender muitas coisas do que eu estava aprendendo Legal, parabéns, sucesso para ti no Entreveiro Teio Piafarroupilha, da 28ª Região Tradicionalista 31º Entreveiro Cultural de Rio Grande do Sul é aqui na WebTV Eco da Tradição